A Comissão Europeia vetou a fusão entre a empresa alemã ThyssenKrupp e a indiana Tata Steel. Bruxela justificou a decisão com o argumento de que a concentração entre as duas empresas reduziria a competitividade e aumentaria o preço do aço, como explicou a Comissária Europeia para a concorrência. A nossa investigação mostra que a fusão conduziria a preços mais altos nos produtos de aço que são usados na indústria de embalamento e na indústria automóvel. A investigação começou em outubro passado com o objetivo de avaliar o impacto que uma fusão entre dois dos maiores produtores de aço do espaço económico europeu poderia ter na concorrência do setor siderúrgico da União Europeia. O grupo industrial alemão tinha recusado fazer mais concessões a Bruxelas para conseguir a aprovação do negócio. Acesse o nosso site www.união Europeia.com Acesse o nosso site www.união Europeia.com Acesse o nosso site www.união Europeia.com